essa decisão é para cidadãos de bem da família porque nas comunidades eu tô falando quando vem qualquer poder seja executivo legislativo judiciário e ele tem uma decisão que vai proibir qualquer tipo de arma não importa se é pequeno grosso calibre qualquer restrição a armas serve para quem o cidadão de bem o criminoso ele não cumpre decisões judiciais por isso ele é um criminoso o cara que quer roubar matar sequestrar assaltar bancos de carro forte ele está cagando se a decisão é do Supremo se é do presidente ser da Câmara sendo ministro a B ou C ele não vai cumprir na Rocinha no Alemão no Jacaré no Capão Redondo nas comunidades onde tem PCC Comando Vermelho ADA primeiro comando milícia FDN vai continuar tendo fuzil a rodo ponto 50 fuzil pistola todos os calibres regados inclusive com treinamento nas favelas e nada é feito não é feito assim tem ministro que vai lá e decide que não pode ter operação no morro isso que é feito então vai continuar tendo arma que não vai ter você você cidadão de bem que paga imposto que empreende que faz todos os critérios mais bonitinho com a Polícia Federal e o exército pede você não vai ter agora o bandido vai continuar tendo isso é fato E aí E aí E aí